Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Fala de Artes e Música Municipal Cruz Almenci, sigla Fã Cruz, categoria Banda Marcial Acesso, município Cruz das Almas, fundada em 1º de maio de 2010, presidente Leonardo Conceição, vice-presidente Alex Hernandes, Regente, Ramon Diego, instrutor de percussão, Leidson Santos, Regente, Ramon Diego Bonfim, coreógrafo, Silvania Almeida, Mó, Adriano Silva, Baliza, Daniele Santana e Balizador, Caio Rios. Dirigentes, Rose Santana, Marque Conceição, Erlon, Suzana, Rosimeire, Felipe Gilvan. Repertório variado, agradecimentos. Primeiramente a Deus, pois temos dado força para formarmos e alcançar nosso objetivo, aos pais de nossos alunos, por ter confiado em seus filhos menores, sobre a nossa responsabilidade. A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, em nome do prefeito Arlando Peixoto Filho e ao nosso vice-prefeito Max, ao chefe de gabinete Denise Quaresma e a secretária de Esporte e Cultura e Lafê, em nome do secretário Ronaldo Andias. E com vocês, Fran Cruz, em julgamento! E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?